Fala pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media, primeiro vídeo 4K do canal, gravado agora com a Sony A6500 e hoje eu vou falar sobre flash, flash externo. Vou falar de algumas características encontradas na maioria dos flashes. É claro que depende da marca e modelo que você escolher. A gente pode categorizar os flashes externos como manuais e TTL. Lembrando que os dois podem funcionar manualmente em qualquer tipo de câmera que tenha uma hot shoe, ou seja, uma sapata para flash com esse contato central. Falando sobre os modos do flash manual, no modo manual em si, você pode escolher a potência dele de 1 para 1 ou de 1 para 128 com incrementos de 1 terço para mais ou para menos entre essas potências. Existe também o modo multi, onde o flash vai ser disparado várias vezes e você vai escolher o intervalo com que ele faz os disparos e a quantidade de disparos que ele vai fazer. Dá um exemplo aqui de 8 disparos na frequência de 10 Hz. Esse é o modo do flash onde você pode usar a luz de forma criativa para fazer fotos, por exemplo, com múltiplas exposições em uma cena de movimento rápido. Além do modo manual e do modo multi, tem também o modo slave, que são separados em slave 1 e slave 2. Nesse modo slave, a gente consegue disparar o flash fora da câmera através dessa fotocélula, que é um sensor sensível à luz, que quando ele receber um pulso de luz de outro flash, ele vai disparar também. O modo slave 1 dispara instantaneamente com o flash master e o modo slave 2 ignora o pré-flash do modo TTL. Então ele vai disparar no segundo flash. Outra função que aparece em alguns modelos de flash é o zoom. A função zoom vai fazer que a lâmpada do flash se movimente aqui dentro. Por exemplo, usando o zoom em 24mm, a lâmpada do flash está aqui na frente e dessa maneira a luz vai se espalhar por uma área maior. Agora, com o zoom em 105mm, a lâmpada do flash vai vir aqui para trás e dessa maneira, em vez da luz se espalhar, ela vai ficar mais concentrada na área central. No flash manual, o zoom é apenas manual, ou seja, você escolhe a distância que você quer, enquanto no flash TTL e no modo TTL, o flash vai receber as informações que a câmera vai passar para ele e vai ajustar automaticamente de acordo com a distância focal da lente que você está usando. Agora falando do modo TTL, que você também pode ouvir falar por ETTL no caso da Canon ou ITTL no caso da Nikon, é um modo onde o flash funciona automaticamente. Ou seja, ele vai disparar um pré-flash para fazer a medição da cena que você vai fotografar e de acordo com essa medição, ele vai decidir qual a potência que ele vai disparar o flash. Lembrando que essa medição nem sempre vai ser da maneira que você espera, mas você pode corrigir isso aumentando ou diminuindo a compensação de exposição do flash. Então, se você fez uma foto e a foto ficou escura, você vai dizer para o flash que essa não era a leitura que você esperava e a foto ficou escura, aumentando a compensação do flash. E vice-versa, se a foto ficou muito clara, você diminui a compensação de exposição do flash. Outra característica do flash TTL é que para ele receber essas informações da câmera, ele vai ter mais pinos no encaixe da sapata do flash. Lembrando que o padrão de pinos pode mudar de acordo com a marca da sua câmera. Outro recurso do flash TTL é o High Speed Sync. Gostou do inglês, hein? Alta velocidade de sincronismo. Toda câmera tem uma velocidade máxima de sincronismo. Vamos pegar, por exemplo, uma câmera que tem velocidade máxima de 1 sobre 250. Isso quer dizer que se eu fizer uma foto com um obturador mais rápido do que essa velocidade, por exemplo, de 1 sobre 500 ou de 1 sobre 1.000, o obturador da câmera vai se fechar antes, deixando parte da imagem escura. Vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês explicando melhor sobre isso. Vale a pena dar uma conferida. Então, com esse recurso de High Speed Sync, o que o flash vai fazer? Ele vai disparar várias vezes justamente para nenhuma parte da nossa foto ficar escura. Importante lembrar que esse recurso vai consumir mais carga das suas pilhas. Uma outra opção encontrada em flash TTL é o Here Curtain Sync. Here Curtain Sync. Toda em inglês. A pronúncia não está muito boa, mas é isso mesmo. O que isso vai fazer? Por exemplo, se você usar uma velocidade de obturador de 1 segundo. Então, a hora que você fizer o click, o flash vai disparar, o obturador vai ficar aberto 1 segundo e depois vai se fechar. Com essa opção ativada, você vai fazer o disparo, o obturador vai abrir, deixar o sensor exposto e antes dele fechar, ele vai fazer o disparo do flash. Ou seja, nessa opção, o flash é disparado depois. Em alguns flashes manuais, você também pode encontrar dois tipos de conexão. E uma é a PC-Sync, para você disparar o flash remotamente através de um cabo. Por exemplo, câmeras mais antigas que não tenham sapato de flash. E essa outra conexão aqui é para uma bateria externa. Dessa maneira, você vai ter mais disparos e um tempo menor de reciclagem entre uns para o outro. Alguns modelos de flash TTL também podem funcionar como master, ou seja, controlando outros flashes que estarão em modo slave. E também como modo slave, recebendo as instruções de potência que o master manda para ele, divididos em grupos e canais. Beleza, pessoal? Vídeo falando um pouquinho sobre flashes externos. Se eu esqueci de alguma característica, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram, curtida, favorito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Como é que eu faço isso aí? Ignora o ple... Peraí, deixa eu mexer aqui. É um modo onde o flash funciona... Colinha, colinha... Conexão, o que tem de conexão aqui? Recebendo as instruções... Recebendo as instruções é difícil falar. Recebendo as instru... Recebendo as instru... Instruções... Instruções.